Bom, meu filho, que tem agora 5 anos, ele tem alguns medos meio específicos E quando eu olho pra esses medos dele, eu fico com muita vontade de ajudá-lo a superar E aí ao invés de eu estar com ele nos momentos em que ele vai ser atacado por aquilo, digamos, né Por exemplo, ele tem medo de ficar sozinho Então ao invés de eu estar com ele e não deixá-lo sozinho, eu opto por pedir que ele enfrente Filho, vai lá, não tem nada, vai lá e tal Às vezes meu filho tem medo de altura É o medo que ele tem, ele tem medo de altura, ele não gosta de altura E eu fico tentando colocá-lo nas minhas costas, eu fico tentando fazer coisas que façam ele confrontar o medo Pra ver se ele supera Mas recentemente eu percebi que isso não tava funcionando Pelo contrário, eu colocava ele em confronto com o medo e não oferecia nenhuma solução pra dificuldade dele Olha só que coisa, né Nós somos assim A maior parte das vezes, esses medos do meu filho refletem medos que eu tenho Eu também não gosto de ficar sozinho de forma alguma E... Engraçado, porque eu trabalho sozinho quase que o dia todo E o que eu mais faço na minha vida é ficar sozinho São seis a oito horas todos os dias sozinho aqui no estúdio Mas, eu não gosto E eu quero combater um medo nele que eu vejo em mim Eu também detesto altura Eu não subo em escada Sabe, aquelas escadinhas Que põe assim Eu tenho medo de escada Eu não gosto de escada Eu não gosto de altura Eu sou um cara pesado Se eu quero uma escada, eu quebro todo E uma escada já caiu em cima de mim Eu tenho medo de escada Eu não gosto de escada Eu não gosto de altura Esse medo é dele ou é meu? Sabe, quando eu tento combater esse medo do meu filho Eu tô tentando combater o medo dele? Ou eu tô tentando querer que ele não seja como eu? Eu tô tentando combater o meu medo nele? Olha, a maior parte das vezes que a gente aponta os defeitos das pessoas E quanto mais o defeito de alguém nos irrita Nos entristece, nos magoa Mais é, na verdade, o fato de nós estarmos com medo de nós mesmos E com ódio dos nossos próprios defeitos E aqueles defeitos que nós vemos nas pessoas que refletem os nossos próprios São os que mais nos incomodam E a gente adota uma postura combativa desses medos A gente adota uma postura agressiva contra eles A gente adota uma postura frontal a esses defeitos nos outros Porque muitas vezes a gente quer pessoa, você que faz esse defeito Você que mente, e você mesmo mente Mas você acha mais fácil vencer a mentira em outra pessoa Pra que ela não seja como você Mas no final das contas, você tá tentando combater o seu próprio medo Você tá tentando combater o seu próprio defeito Você tá sendo incomodado por algo em outra pessoa Porque aquilo ecoa o que existe em você Sejam medos ou defeitos A gente tem mais facilidade de perceber nos outros aquilo que nós temos em nós mesmos E nos incomodar com o defeito dos outros Porque é um defeito que nós vemos em nós mesmos Isso é um tipo de hipocrisia Isso é um tipo de sentimento que nós devemos, sabe, evitar o máximo possível E eu percebi que eu devia ter compaixão do meu filho Porque se meu filho tem medo de algo E eu consigo participar desse medo Porque esse medo dele é um medo meu também E talvez ele tenha sido influenciado por mim mesmo a ter esses medos De forma indireta Eu preciso aprender a ter compaixão De forma que quando ele tiver que ser confrontado com os seus medos Eu esteja do lado dele Não empurrando, não atrás Mas ao lado Ajudando a vencer E sendo a companhia quando ele tem medo de estar sozinho E não expondo ele as situações em que ele tenha que Sabe Estar no alto Não colocando ele em escadas E nem tentando carregá-lo nas costas Pra quê? Ele tem cinco anos Ele não tá maduro o bastante Pra entender a diferença De superar o medo E simplesmente senti-lo Ele não tem maturidade pra isso Muitas vezes Nós tentamos combater os defeitos das pessoas Com falsos moralismos E tentando tirar o cisco do olho do irmão Enquanto a gente tem uma trave no nosso olho E eu não tô falando aqui de não julgar Porque julgar É uma tarefa do homem espiritual E o homem espiritual julga todas as coisas Mas Não tornar o seu julgamento a respeito de alguém Público de forma ofensiva De forma a Se sentir empurrando a pessoa Sabe Existem julgamentos que você faz e guarda pra si Existem opiniões que você tem Que você guarda pra você mesmo E E percebendo o defeito das pessoas Talvez você possa ajudá-los Agora Eu vejo muita crítica pública Sabe Principalmente Pessoas que tem posturas opostas Se você vê uma incoerência no arminiano E você que é calvinista Tenta combater com zoeira E com exposição pública de defeitos E o contrário também acontece Se você é católico Você tenta expor as incoerências dos evangélicos Se você é evangélico Você tenta expor incoerências dos católicos E você é reformado Você tenta expor o neopentecostalismo De uma maneira vexatória E desculpa Mas Essa postura Não Causa ajuda Não causa comunhão Pelo contrário Polariza E polarização Não salva ninguém Polarização Não abre os olhos de ninguém Pelo contrário Fazer alguém passar vergonha Por causa das suas Opiniões E por causa dos seus receios E por causa dos seus defeitos Só afasta a pessoa de você E por mais que você esteja certo Nos comentários que você faz Mas que você esteja vestido da verdade Jesus Cristo é a verdade E a graça E a graça e a verdade Vieram por meio de Jesus O mais verdadeiro que seja a sua opinião Se não houver graça Ela não é uma opinião Que reflete o caráter de Cristo Então ela devia ser guardada pra você Até o momento que você esteja maduro Bastante pra ajudar essa pessoa Ou que essa pessoa esteja maduro Bastante pra receber ajuda Uma das coisas que mais tem Me salvado Me aproximar de pessoas Que fazem coisas que eu Não gosto Ou não entendo Porque através da minha Amizade com essas pessoas Por eu me relacionar com essas pessoas Eu começo a compreender os limites Do meu próprio cristianismo E o meu próprio fracasso Em consertar os meus defeitos A fé Ela precisa ser cheia de compaixão Se ela não tiver compaixão Se a verdade não tiver graça Não vai haver cura As suas palavras são Nada mais do que Vergonha Pra quem te ouviu E decepção E Afastamento Então Use os seus julgamentos Pra sempre apontar o espelho pra você Tenha misericórdia dos outros E os de justiça Pra com você mesmo Não tô falando aqui De passar a mão na cabeça Do pecado E ignorá-lo Como se ele não existisse Não Mas tente Julgar a obra de alguém Sem Julgar a pessoa Que a faz Tente Condenar a obra de alguém Sem condenar A pessoa que a faz E se você ainda não conseguiu Fazer isso Como Deus tem feito conosco De condenar os meus pecados E julgar os meus pecados Mas não me afastar Da sua presença Se a gente não consegue fazer isso É melhor guardar As nossas posições Pra nós Até que haja Maturidade suficiente Em nós E na pessoa Que precisa Ouvir Essa palavra Essa comunhão Se você gostou desse vídeo Se você tem medos e defeitos E consegue admiti-los E precisa de ajuda Ou quer ajuda em alguma coisa Você tem aqui alguém que Vai te ouvir Então Não esquece de deixar Nos comentários aqui embaixo Ou me mandar Por e-mail Me seguir no Instagram Enfim Entrar em contato comigo De alguma forma Pra gente conversar E enfim Espero que você tenha gostado Desse vídeo Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau